possa passar a limpo, né, este órgão dito como o Ministério do Povo. Isso, e eu queria até aproveitar esse tema de Galapé-Açú, de Galapé-Miri, para tocar nesse assunto. É um absurdo essa situação, está transportando doente no caminhar o baú, e além dessa abordagem que vocês fizeram, uma outra, cadê o Ministério Público? Para ir denunciar essa situação e colocar um ponto final disso. E aí a gente faz um link com aquelas informações que a gente tem passado nas outras vezes que eu vim aqui, sobre a militarização do Ministério Público. Perfeito. Nós temos, inclusive tem uma reportagem do próprio Coronel Campos, onde ele fala que foram repassados, esse convênio que o Ministério Público tem com a Polícia Militar, 132 armas, 169 escudos balísticos, e no final desse ano, por conta desse convênio, a Polícia Militar deverá receber três ônibus e um guinfo. E aí a pergunta, por que que o Ministério Público é que está passando dinheiro para comprar esses equipamentos para a Polícia Militar? Será que a promotoria lá de Galapé-Miri tem estrutura, inclusive, para atender essas demandas? Você entendeu, Guardião, o que o nosso presidente disse aí? Isso é sério, Guardião. É, é uma questão de se avaliar o porquê, qual a competência em gerência, né, de o Ministério Público acampar, o Ministério Público é que estaria comprando esse material? Seria uma contrapartida pela sessão dessa quantidade de policiais. Uma permuta. Ah, uma permuta. Isso, ou seja, então, peraí, 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 vamos falar então numa linguagem para que todo mundo que está ouvindo a gente entenda. Ou seja, foi uma permuta. A Polícia Militar fornece policiais para o Ministério Público e em contrapartida o Ministério Público fornece armas para a polícia? Armas, ônibus e um guincho. É, Guardião, o que é isso, Guardião? E aí o questionamento é, e a promotoria de Igarapemirim, ela tem estrutura, ela tem veículo, ela tem servidores, ela tem promotores suficientes para atender essas demandas? Não só Igarapemirim, mas o conjunto das promotorias do interior do Estado. Peraí, me diz uma coisa, é que vai ter uma viagem agora, onde mais de 56 promotores do Ministério Público vão participar de um evento. Quem paga isso? E as comarcas ficam desprotegidas? Pois é, houve bastante crítica em relação a isso, são novos promotores que estavam assumindo, foram para o Rio de Janeiro, o Congresso Brasileiro do Ministério Público, e houve muito esse questionamento. Se há, nesse momento, o que seria mais importante? Participar desse evento ou estar atendendo uma demanda reprimida? As necessidades. As necessidades, porque... Urgentes. Isso, há um déficit de promotores, no interior do Estado principalmente, e quando se começa a tentar solucionar isso, eles são retirados para fora do Estado. Por mais que seja um evento que dure uma semana, algo do tipo, mas o questionamento que se faz é esse. E essa situação de Igarapemirim é só a ponta do iceberg, é só um retrato da situação que nós temos no interior do Estado, da falta de estrutura do Ministério Público do interior do Estado. Eu te pergunto, vocês servidores já ouviram alguma coisa relacionada a um futuro pedido de impeachment do Procurador-Geral do Ministério Público, Marco Antônio das Neves? Olha, Nonato, a gestão dele está sendo tão catastrófica a nível de sucateamento do Ministério Público, que essa é a realidade, que já há essas informações circulando pelos corredores do MP. Já surgiu o fato do pedido do impeachment dele. É, na realidade seria uma possibilidade de um afastamento. Há uma ação... E por que? O que dizem que pode levar ao afastamento dele? Por quê? Quais os motivos? Tem uma ação de improbidade administrativa, que ela está ocorrendo aqui no Tribunal de Justiça. Qual é essa ação? Por conta daquela sociedade com aquele assessor. Ah, e um detalhe. Do posto de gasolina? Isso, do posto de gasolina. E esse posto de gasolina? E um detalhe. Fica aí na estrada de Mosqueiro. E um detalhe. Já houve determinação do Conselho Nacional do Ministério Público, nós informamos na semana passada, para a exoneração dele. E até hoje, até ontem pelo menos, não havia sido exonerado. Mas outras pessoas foram exoneradas lá atrás por determinações? Outros quatro assessores foram exonerados, alegando justamente isso, a advocacia, que seria incompatível com a função que exerce. Mas esse assessor que associa dele... Foram demitidos, atendiam alguns outros promotores? Sim, sim. Então, peraí, peraí, peraí. Então, se o Marco Antônio das Neves me demitiu, os assessores dos outros promotores, e não demitiu dele, está aberta uma guerra dentro do Ministério Público? Ou a minha leitura está errada? Sim, sim. Se o quê? Sim, sim, está aberta essa guerra. Essa guerra no Ministério Público. Ela já vem no subterrâneo, digamos assim, e está aflorando cada vez mais. Justamente por conta dessa postura autoritária do gestor, do Marco Antônio de Neves, que não quer diálogo, ele quer impor o que ele pensa sobre os procuradores, sobre os servidores. E isso tem causado atrito, isso tem causado um clima de total instabilidade dentro do Ministério Público, e que faz, inclusive, com que a gente venha aqui, essas denúncias que estão sendo feitas na imprensa... Que são contra o atual gestor, ele não se interaciona à entidade do Ministério Público, nem pode atingir, como nós colocamos antes da sua palavra, a individualidade de trabalho de cada um dos membros, de cada um dos procuradores, é promotores que cumprem com acervo os seus propósitos e a sua finalidade de ser um fiscal da lei. O senhor concorda com isso, naturalmente. Correto, correto. Inclusive, como nós já colocamos, não é nada pessoal contra o Marco Antônio, mas a forma dele gerir essa gestão, que ele está, essa forma autoritária de passar por cima das leis, de passar por cima de tudo, isso nós criticamos. Inclusive, nós queríamos colocar aqui, Donato, sempre em obediência à Carta Magna, ou seja, à Constituição Federal, que preleciona aí pelo princípio da equidade, pelo direito de resposta, pela defesa e do contraditório, embora ofereça a livre liberdade de manifestação, informação e pensamento pela imprensa livre, alcançada há longos anos de luta pela democracia, mas as pessoas atingidas também têm o direito de se defender. E aqui os microfones estão abertos tanto para o Marco Antônio das Neves, você representa o presidente dos serventuários, mas aqui os microfones também estão abertos porque existe uma associação também, eu acho que um sindicato dos próprios promotores, existe, né? A associação dos... Isso, a PEP. A PEP. Então, aqui os microfones abertos para a entidade dos promotores e procuradores para que possam se manifestar sobre essas denúncias feitas sobre o gestor maior do Ministério Público, que é o procurador-geral Marco Antônio das Neves, para que possa, para que não possa ser, vamos dizer assim, vinculado à atitude deste, ao trabalho muito bem feito por certos promotores, inclusive os novos que estão chegando e fazendo o curso aí de adaptação no Rio de Janeiro. Ainda bem que é no Rio de Janeiro, não é na Flórida, porque se fosse na Flórida... Estava na Flórida. Que ia ser Flórida. Escuta, Maurício, eu te pergunto uma coisa bem aqui agora para você, tá? Quais as denúncias que recaem sobre o Marco Antônio das Neves, que vocês já tomaram conhecimento? O que tem formalizado, que é essa ação que corre no tribunal, e tem uma outra que está sob segredo no Conselho Nacional do Ministério Público, então essa nós não temos acesso, essa que corre aqui no tribunal é um pedido de improbidade feito por uma procuradora de justiça, por conta dessa sociedade, com o assessor, e o fato dele estar advogando também em favor do... E não demite o cara. E não demite o cara, não demite, tendo inclusive uma decisão do Conselho Nacional. Então, e os procuradores e os outros promotores, o que é que... qual a atitude diante desse fato, envolvendo o chefe, o chefão do Ministério Público? Tem havido muita insatisfação, mas até o momento, são apenas alguns que efetivamente, como a doutora Ana Bucata, que é ela que está à frente desse processo de improbidade, são alguns poucos que a gente vê de fato falando. Quais as providências que vocês já tomaram conhecimento, que foram tomadas pelos promotores que tiveram os seus assessores demitidos? Um deles acatou a decisão, iria inclusive nomear um outro, sugerir um outro, mas um dos procuradores entrou com um pedido, né? E nós precisamos ainda confirmar essa informação, mas uma informação é que um dos procuradores, o que estava relatando a situação dentro do Colégio de Procuradores, no seu parecer, ele próprio colocou isso que tu acabaste de colocar. Como é que ele demite os assessores de outros procuradores e não demite o próprio assessor dele, que já foi condenado pelo Conselho Nacional? Agora, Maurício, e a moralidade do Ministério Público, que isto é o mais importante? Sim. É a moralidade dentro do Ministério do Povo, que hoje, queira ou não, está abaladíssima, diante de fatos que nós aqui temos divulgado. Por onde é que está a moralidade do Ministério Público, Maurício? Onde o chefe da Casa Militar, o tenente-coronel Carneiro, denunciado nas maracutaias da Assembleia Legislativa, denunciado pelo Nelson Medrado, dentro do próprio Ministério Público, hoje é o chefe da Casa Militar, mesmo estando denunciado por um outro promotor, nesse escândalo da Assembleia Legislativa. Que não chegou a lugar nenhum. Então, até hoje, ninguém sabe de nada, ninguém sabe se vão prender alguém, só sei que a moralidade do Ministério Público está completamente abalada, neste momento em que um tenente-coronel, denunciado num escândalo da Assembleia Legislativa, é levado ao cargo de chefe da Casa Militar, agindo com extrema truculência, um camarada que nunca esteve à frente da tropa, construiu a sua carreira de militar dentro de escritórios e gabinetes de órgãos públicos, como é o caso do Carneiro. E outra, a questão da limpar esta empresa denunciada, que é do Júlio César, que foi denunciada no Ministério Público, mas mesmo assim presta serviço no Ministério Público. Cadê a moralidade do Ministério do Povo, Maurício? É, nós estamos procurando também. Lamentavelmente, nessa atual gestão, essa questão tem abalado muito a própria credibilidade do Ministério Público. Se vocês forem hoje nas promotorias criminais, nas promotorias cíveis, ali na área de atendimento, vocês vão perceber que diminuiu muito o fluxo da população. Justamente por conta disso, porque não estava tendo um retorno do Ministério Público e está vendo que, lamentavelmente, está se transformando em outro órgão público, como um qualquer. E onde tinha todo um histórico de respeito, a população tinha essa credibilidade. Eu sempre tive esta visão do Ministério Público. Pois é, o conjunto da população. E hoje em dia ela está sendo elaborada. Mas eu comecei a mudar o meu conceito com relação ao Ministério Público a partir do momento em que a gente toma conhecimento dessas atrocidades praticadas no Ministério do Povo, sem que ninguém faça absolutamente nada. É inadmissível isso. Olha, essa relação do gabinete militar, o que a gente tem percebido, eles estão colocando várias atribuições para os policiais que não deveriam ser funções. Quais, por exemplo? Olha, uma delas, aquela que um dos policiais até denunciou, que nós fomos até constatar lá, que eles ficavam num local insalubre, muito quente, embaixo do telhado de zinco. Que fala, aquele policial ali, ele fica funcionando como um porteiro, para abrir a porta do estacionamento da garagem. Enquanto isso, o bandido está aqui assaltando o pai de família. E ele está abrindo a porta para o promotor-chefe no Ministério Público. Isso. Teve uma outra. Eu te passei naquela portaria que saiu com a contenção de gastos. É, guardião. Eu te passei isso, guardião. Eu te passei essa portaria. Me, por favor, pontua aquela em que o cara tem que, presta atenção, não é serviço do policial. O policial, ele é treinado para pegar bandido na rua, para defender a sociedade. Mas no caso do Ministério Público, o policial militar, sabe o que ele faz, guardião? Quando todo mundo sai, vai embora para suas casas, o policial militar é determinado a percorrer todas as salas para apagar as luzes e desligar a central de ar-condicionado. Porra, aí não dá. Aí não dá. Aí não dá para dormir com um barulho desse. E a mensagem... Não dá, meu irmão. E a mensagem chegando aqui, Donato, que é importante também ressaltar, que o militar é feito para combater a violência. Ele foi formado e treinado para isso. E a mensagem que chega aqui é que o Tenente Coronel Carneiro passou a toda a sua carreira política, quando formou desde a academia como oficial, de tenente até o posto de major, trabalhando como ajudante de ordens e chefe lá da Assembleia Legislativa. Carregando pasta. Lá na Assembleia. Carregando pasta. A Assembleia, mesmo respondendo o processo naquela denúncia de fraude da Assembleia... Desvisto, tudo mais. Foi a quenho... Mônica Pinto, caso Mônica Pinto. Aí ele foi aquenhoado e premiado para ir direto para o Ministério Público. Ou seja... Então a gente não entende os outros que estão no fronte da rua, que ficam aí com suas promoções atrasadas. Quer dizer, só vale para os militares que trabalham com autoridades em gabinete? Eu acho, guardião. Eu acho. É difícil. Eu acho. Neste caso aí, você está coberto de razão. Muito bem. Que incentivo tem esse policial que trabalha na rua vendo uma situação dessa? Que incentivo tem o povo, rapaz, para procurar o Ministério Público diante de tudo isso que a gente está denunciando aqui? Com certeza. Qual é o interesse da população em procurar um Ministério Público diante das atrocidades que eu faço questão de divulgar no Mix Atualidades? E que eu não tenho nada contra nenhum promotor nem procurador. Ao contrário, eu faço questão de ouvir o Marco Antônio das Neves diante de tudo isso. E o presidente da Associação dos Próprios Procuradores... Não, ele é de serventuários. Ah, tá, tá. Ele é de serventuários. Seria importantíssimo. Sim, para a gente encerrar. O impeachment do Marco Antônio das Neves deve sair. Bom, e isso depende... Inclusive, a gente faz esse chamado ao Colégio de Procuradores. Isso pode... Isso tem a ação. Tem a outra lá do CNMP. E o próprio Colégio de Procuradores pode tomar essa decisão. Inclusive, a gente faz um chamado ao conjunto, são 31 Procuradores de Justiça... Perfeito. ...que reflitam sobre a situação que está passando por Ministério Público. Não é possível mais essa gestão continuar levando o nome do Ministério Público para a total descredibilidade, como você está falando. Nonato, estamos extrapolando...